Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de abril de 2023, declara aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje a composição titular da segunda Câmara, o doutor Douglas, vice-presidente, doutora Maria Alice e doutor Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Tabir Macedo, nós temos duas inscrições para a sustentação oral seria pela JBS e acompanhamento do processo, apenas na sequência aqui, dando continuidade ao julgamento da retificação diária, retificação de julgado da Raiz em Tarumã. Acompanhando aqui o doutor Carlos Linnick de Gala. Bom, eu vou aqui só resumir aqui o meu voto proferido, em seguida eu passo a palavra ao doutor para proferir o seu voto vista. Na ocasião da sessão que iniciou o julgamento, trata-se de de retificação. Recurso de ofício, na verdade, né? É um recurso de ofício que se volta com relação à decisão do julgador de primeiro grau em sede de retificação de julgado que cancelou de ofício parte do crédito tributário por entender que havia duplicidade. Eu apresentei meu voto entendendo que realmente a decisão é nula, porque a questão da duplicidade, ela é, ela foi um fundamento surpresa. Eu apliquei aqui o artigo 10 do CPC 15, por conta disso, né? Fundamento surpresa, porque essa questão da duplicidade, do excesso de crédito tributário, ela não foi debatida, não foi questionada pelo contribuinte. Esse reconhecimento da duplicidade veio somente em retificação de julgado. Então, eu entendi que houve aqui uma novidade, porque a representação fiscal não se manifestou nesse aspecto, nesse caso que é um fundamento surpresa, e também, por conta disso, restabeleci a integralidade do crédito tributário. O doutor Flávio, diante desse voto, pediu vista para melhor analisar o caso. Então, resumidamente, é isso que ocorreu. Eu passo, então, a palavra ao doutor Flávio, para que apresente seu voto vista. Doutor Flávio, com a palavra. Bom, bom dia a todos. Eu tirei o processo em vista para analisar essa peculiaridade. Concordo com quase todos os fundamentos aí da decisão do doutor Orivaldo, especialmente no no que diz respeito à questão de poder ser reconhecida de ofício, a questão da duplicidade de lançamentos no demonstrativo. Porém, eu entendo que a solução que foi dada pelo doutor Orivaldo ao caso, muito provavelmente vai permitir que uma situação aí de erro no demonstrativo que foi constatada ainda em primeira instância vá perdurar para a fase judiciária sem a correção nossa aqui por parte do Tribunal Administrativo. Porque essa decisão de reconhecer a nulidade do julgamento do pedido de retificação de julgado e restaurar a decisão anterior, no meu entendimento, vai acabar suprimindo aí uma instância para discutir e vai fazer com que esse vício aí do lançamento chegue até a discussão na fase judiciária. Então, o Voca é curtinho, eu vou ler ele aqui. Vou ler a partir do item 3, distribuídos autos para julgamento nesta segunda Câmara Julgadora, foi sorteado o doutor Orivaldo Pérez Júnior como relator, sendo que pela precisão do seu relatório e por economia e celeridade processual, adoto integralmente, rendendo ao mesmo minhas costumeiras homenagens, discordando contudo com a conclusão a que ele chegou em seu julgamento. A função princípua desse Tribunal de Impostos e Taxas é o controle da legalidade dos atos administrativos praticados pela administração para a constituição do crédito tributário. Uma vez verificado o erro de fato no lançamento, como ocorre no lançamento de ofício contendo valores em duplicidade, onde eventual excesso do crédito tributário lançado é de fato inexistente, há autorização expressa no artigo 13 da Lei 13.457 para que o órgão de julgamento atue de ofício para sanear o feito. Desta forma, ao contrário do que alega a FESP em seu parecer em recurso de ofício, no sentido da impossibilidade legal de ser admitido o pedido de retificação de julgado, verifica-se que foi realizado o exame de admissibilidade conforme folhas tais pelo delegado tributário de julgamento e determinado seu processamento, de forma a ser inegável que o processo se encontrava em fase de julgamento quando da prolação da sentença, autorizando o órgão de julgamento a atuar de ofício. Todavia, tratando-se de possível erro de fato, sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, cujo reconhecimento efetivamente influenciou o resultado do julgamento, concordo com a douta representação fiscal no tocante aos demais argumentos apresentados em seu parecer. A possibilidade de decidir determinada matéria de ofício não autoriza o órgão de julgamento a proferir tal decisão, causando surpresa às partes, devendo ser preservado contraditório. Há uma sensível diferença entre decidir de ofício e decidir sem oitiva das partes, sendo de rigor que se anule a sentença prolatada, retornando o processo à primeira instância para que outra seja proferida, sendo que antes de prolatar a sentença, deverá o órgão de julgamento atender o disposto no artigo 10 do CPC, facultando as partes se manifestar sobre as duplicidades verificadas, como forma de estabelecer o contraditório sobre tal fato e realizar o saneamento do feito. Desta forma, concluo pela anulidade do julgamento do pedido de retificação de julgado, da mesma forma que o ilustre relator, porém determina o retorno dos autos à instância a cor para que nova decisão seja proferida, devendo, contudo, antes da prolação de nova sentença, ser o julgamento convertido em diligência para que o ilustre auditor fiscal autor do feito possa se manifestar sobre os valores em duplicidade no demonstrativo de folhas tais, com posterior manifestação do contribuinte. Então, diante do exposto, fica anulada a decisão de folhas 8626 e 8630, devendo outra ser proferida. Então, basicamente, é esse o voto, a gente concorda quanto os fundamentos, só que eu apresento uma outra solução, que é o retorno dos autos para a primeira instância, ao invés de só restabelecer a decisão anterior ao pedido de retificação de julgado. É esse o voto. Muito bem, doutor Flávio, cumprimento pelo voto, muito bem articulado e muito, muito bem colocado aí o seu voto. Doutor Flávio, o meu voto, quando eu restabeleci, eu analisei apenas o aspecto processual, né, que nós estamos aqui no âmbito da retificação de julgado. Mas, depois, vendo o seu voto, eu refleti bastante, eu vou modificar meu voto para lhe acompanhar com relação ao resultado. Quer dizer, os fundamentos, eu estava, o meu voto era na linha 100% da representação, mas eu refleti melhor e eu acho que é o caso de anulação, isso aí não tem a dúvida nenhuma, né, mas eu acho que é prudente mesmo retornar para que a fazenda se manifeste sobre a duplicidade, se ela realmente existe, né, e nova decisão seja proferida. Então, eu estou, então, modificando o meu voto para lhe acompanhar aqui integralmente, né, porque nós estamos convergindo com relação à anulação, nós estamos só divergindo com relação a ou proferir nova decisão, oportunizando manifestação ou restabelecendo, essa é a nossa divergência. Então, eu vou modificar meu voto aqui, vou registrar novamente, mas os debates estão abertos, a doutora Maria Alice e o doutor Douglas também. O doutor Douglas não estava na última sessão, né, que a gente, na sessão que a gente ia, acho que foi isso, né, ou não? Ah, você estava? Ah, não, você não estava na última sessão. Ah, acho que não está, desculpa. Então, o doutor Douglas estava. Então, mas é isso, os debates estão em aberto. Ah, já aproveito a oportunidade aí, cumprimento do doutor Flávio, pelo voto. Eu tinha também pensado nesse sentido e agora com a manifestação do presidente aí com relação à mudança de entendimento, eu vou, já adianto que eu vou acompanhar. Parabenizo aí pelo voto. Bom dia a todos. Eu vou seguir o mesmo caminho do doutor Douglas e também cumprimento do doutor Flávio pelo voto. A única questão que eu realmente me coloco é se seria uma anulação completa, porque parte desse auto já foi objeto de recurso ordinário, já foi julgado em segundo grau, inclusive pendente de especial, né? Só foi, a decisão foi de parcial anulação no recurso especial. Então, não sei se seria o caso de se mencionar qualquer coisa no voto ou não, para que, na verdade, nós não estamos voltando à estaca original aí, né? Naquele PRJ, porque parte dele, o que me parece, segue, né? Inclusive pendente de especial, né? Seria só realmente com relação a essas três notas fiscais, porque a decisão anterior da Câmara, que foi submetida depois ao especial, parte dela só foi anulada, né? E outra parte ainda tende de julgamento, se eu não estou enganado. Eu não sei se seria o caso de mencionar alguma coisa no voto, de que seria só realmente para análise dessas três notas, que o resto da decisão permanece, né? Eu acho que a observação do Tavir é muito importante, eu acho que a nossa anulação se restringe à questão do fundamento surpresa, que são essas três notas fiscais em duplicidade, não é isso? Sim. Eu acho que poderia, Flávio, o que você acha da gente especificar? Posso editar aqui. Só para não haver nenhuma dúvida em relação ao objeto da nossa decisão, né? Aham. Era mais realmente nesse... Eu vou habilitar, então, o pedido de visto, pode ser? Pode. O especial foi com isso para dar aprovimento anulando em parte o acordo recorrido, né? Então, até parte do acordo anterior está mantida. Então, é só realmente para impedir que o julgador reveja todo o PRJ, né? Inclusive, aqui para registrar o voto já não aparece mais o ordinário, aparece só o de ofício mesmo. É, aparece o de ofício, é. Só aparece o de ofício. Flávio, eu estou habilitando aqui para você editar. Pronto. 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 Enquanto isso, eu estou fazendo a modificação do meu voto também, tá? Vou aguardar só um pouquinho. Pronto. 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 Bom, eu alterei aqui os dois últimos itens. Ficou desta forma, concluo pela nulidade do julgamento do pedido de retificação de julgado, da mesma forma que o ilustre relator, porém determino o retorno dos autos à instância a cor para que nova decisão seja proferida sobre a questão da duplicidade do lançamento, devendo, contudo, antes da prelação de nova sentença, ser o julgamento convertido em diligência para que o autor do feito se manifeste sobre os valores em duplicidade. Aí, diante do exposto, fica anulada a decisão apenas em relação à matéria do lançamento em duplicidade, devendo outra ser proferida. Flávio, então você está especificando, você está anulando a decisão de primeira instância em retificação. em relação ao julgado, né? Apenas com relação às notas fiscais em duplicidade. É isso. Tá, então é o que eu vou me reportar aqui do seu voto. Alí, Mite, só mais uma questão. Só por absoluta boa fé processual mesmo, eu tinha mencionado que o recurso especial ainda ficaria sobre o estado, mas estou olhando aqui o resto do especial. Ele disse que todos os pedidos do contribuinte vai ter oportunidade de renovar ou complementar a peça processual após o julgamento. Então, lembrando só que realmente ainda perderá, não está pendendo o recurso especial, mas terá que ser reapresentado ou renovado, né? Quando depois do julgamento, se voltando aqui para a segunda, depois da segunda instância. Só para complementar aqui, não é que ficou sobrestado o julgamento do especial do contribuinte ou o resto da fazenda, né? É, aí, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque as duplicidades... Ih, travou. Travou. Flávio, travou a sua... você estava falando, travou. Travou mesmo, hein? Travou para vocês também, né? Sim. Travou. Suem, vamos lá. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto